3ª e Última Chamada E os corajos, que eu te li, eu me caro Um abraço e me aguda Me desistir está na vida E eu não quero saber Que os caros e meus caros E você, 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 você Cláudio Gerico e Bruno Barbosa, área 6, área verde. Cláudio Gerico e Bruno Barbosa, área 6, área verde. Cláudio Gerico e Bruno Barbosa, 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 área verde. O que é isso? O que é isso?